Quem fez você e eu, foi Deus nosso Pai Soldado, soldado do Rei dos Reis Eu luto contra o pecado Por isso eu canto toda vez Eu do meu Rei sou soldado Assim como Davi lutou Nenhum mal eu temerei Por Cristo meu Senhor Por Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis Eu iria louvar Se eu fosse um peixinho Lá no fundo do mar Como a minha mãe Sem parar de nadar Se eu fosse um grande urso polar Como a minha farinha eu iria louvar Pois nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, nenhum coração Um grande sorriso e uma bela canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Você lembra desse corinho, Lídia? Lembra? Vem, vem cantar comigo, vem o Emily Cantar bem forte Se eu fosse um elefante com a minha tromba Eu iria louvar Se eu fosse um peixinho Lá no fundo do mar Eu iria louvar Sem parar de nadar Mas se eu fosse um peixinho Lá no fundo do mar Eu iria louvar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, nenhum coração Um grande sorriso e uma bela canção E se Deus me fez assim, assim vou louvar Mas eu sou o que sou, nenhum coração Um grande sorriso e uma bela canção E se Deus me fez assim, assim vou louvar Vem, irmã A Alice vai cantar um corinho pra gente agora Enquanto nós adoramos a Deus com as nossas ofertas Então pode cantar então Canta, pode cantar 1.0 Próxima E E E E Enquanto E E E A Bíblia assim nos diz Amém Canta de novo mais uma vez Sim, Jesus me ama Sim, Jesus me ama A Bíblia assim nos diz Ah, muito bom, muito bem Então vou passar para o meu Henrique Nesse clima de inglês, né? É ele que vai ministrar aqui agora Muito bom, né? Bom dia com Jesus, amém? Amém E good morning with Jesus, amém? Amém Ah, muito bem, né? Muito bom, né? Já temos aqui até criança falando inglês na escolinha, né? Graças a Deus, né? Quem fala inglês aqui já? Tem criança que fala, eu sei, né? É muito bom, né? Graças a Deus É a língua que o irmão Brana falava, o inglês, né? Mas vamos em português aqui mesmo, né? Vamos em português mesmo Que nós entendemos melhor Vamos então Quem trouxe sua Bíblia? Então vamos ficar em pé E vamos ler nossa Bíblia, né? Vamos abrir nossas Bíblias Em 1º Reis, capítulo 2 1º Reis, capítulo 2 1º Reis, capítulo 2, versículos 1 e 3, tá bom? Quem achou, diz amém? Ainda não? É aqui no começo da Bíblia 1º Reis, capítulo 2, versículos 1 e 3 Nós vamos ler juntos Sobre o que nós estávamos estudando mesmo? Quem lembra? Sobre Davi, né? Vamos ver se nós acabamos de falar sobre Davi hoje Quem encontrou, diz amém 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 Graças a Deus Vamos ler juntos então E bem forte Davi dá conselhos a Salomão e morre, né? Vamos lá então Capítulo 2, versículo 1 ao 3 E aproximaram-se os dias da morte de Davi E deu-lhe ordem a Salomão, seu filho, dizendo Eu vou pelo caminho de toda a terra Esforça-te, pois, e se homem E guarda a observância do Senhor teu Deus Para andares nos seus caminhos E para guardares os seus estatutos E os seus mandamentos E os seus juízos E os seus testemunhos Como está escrito na lei de Moisés Para que prosperes em tudo quanto fizeres Para onde quer que te voltares Vamos ler os dois juntos? Eu vou pelo caminho de toda a terra Esforça-te, pois, e se homem Muito bem, muito bem Muito bom, né? Graças a Deus Podem se assentar Muito bem, então nós vamos continuar falando sobre Davi, né? Vamos relembrar o que nós estudamos No domingo retrasado, né? Faz algum tempo É bom nós relembrarmos, né? Vocês lembram que nós falamos Que Davi cometeu dois grandes pecados, né? O primeiro foi Quem lembra? Qual foi um pecado? Numerar o Povo, né? Vocês lembram o que ele fez? Ele numerou o povo, né? Então, só para nós relembrarmos, né? Imagina que ele chegou e foi contando Ah, qual é o soldado que pode empunhar uma espada E por ela E batalhar na batalha Aí ele foi contando Um, dois, três, quatro Quem lembra? Quantos soldados teve ao total Ali naquele Na região ali de Jerusalém, Israel Quem lembra? Um milhão e cem mil soldados, né? Foram muitos soldados, né? Que ele contou ali E Deus não se agradou daquilo, né? O coração de Davi se entristeceu E Deus não se agradou daquilo Então, Deus deu três opções para Davi Vocês lembram quais foram os três castigos que Deus deu para Davi? Quem lembra? Destruir a cidade Destruir a cidade foi uma das opções, né? Destruir que o anjo do Senhor destruísse a cidade em três dias Foi uma opção A segunda opção Vamos ver se a irmã Emily sabe Qual foi uma outra opção que Deus deu Que morresse o primeiro filho que ele Ah, sim, isso aí aconteceu Mas não foi uma das opções, não, né, irmã Emily? Foi assim, ó As três opções que Deus deu foi o seguinte Você quer que venha três anos de fome sobre a terra, Davi? Foi a primeira opção O primeiro castigo que ele deu a opção para Davi escolher Você quer que durante três meses os teus inimigos te destruam? Foi a segunda opção E a terceira opção Você quer que o anjo do Senhor destrua a Israel durante três dias Entenderam? Três anos de fome Três meses que os inimigos guerreiam contra vocês e te destruam Ou três anos que o Senhor, que o anjo do Senhor destrua a cidade? Então essas foram as três opções Qual foi a opção que Davi escolheu? O anjo, né, irmã? A irmã Joana falou, né? Então, o anjo do Senhor destruiu a cidade em três dias No primeiro dia, quantos soldados morreram? Vocês lembram? Não? Setenta mil soldados, né? O anjo do Senhor subiu sobre a cidade e matou setenta mil soldados E no dia seguinte o anjo subiu sobre a cidade ali E ele ia destruir a cidade incompletamente Mas, Deus se arrependeu, né? Ali assim está escrita a Bíblia Deus se arrependeu daquilo e não destruiu a cidade Davi fez ali um sacrifício a Deus no holocausto, né? Fez um sacrifício E Deus perdoou o povo de Israel, né? Não destruiu a cidade Então, Davi continuou ali a história dele, né? Então o povo não morreu porque Deus foi misericordioso com ele, né? Grandes são as misericórdias de Deus, né? Caio eu nas mãos de Deus e não nas dos homens, né? Foi isso que ele disse, né? Preferiu cair nas mãos de Deus Muito bem E o segundo pecado que Davi cometeu Só lembrar aqui, né? O segundo pecado que ele cometeu foi colocar Urias na frente da batalha, né? Porque ele queria se casar com Bate-seba, né? É, Bate-seba Na Bíblia tem escrito Bate-seba Mas pelo que eu conheço também é Bate-seba, né? Então, colocou Urias na frente da batalha E ele morreu, né? Porque os soldados voltaram e Urias ali acabou morrendo Porque ele estava batalhando sozinho Então veio ali um profeta chamado Qual que era o profeta daquela época ali? Quem lembra? Profeta Natan, né? Então veio o profeta Natan Viu que ele fez aquele mal E conversou com Davi, né? Muito bem E aí aconteceu aquilo que a irmã Emily disse, né? O profeta Natan disse que Davi não teria Muita... A família dele passaria por um mal muito grande, né? Por causa desses pecados que ele cometeu E isso começou logo no começo ali com Bate-seba O primeiro filho dele morreu, né? Depois de sete dias, né? Vocês lembram do que eu falei? Então, depois de sete dias O primeiro filho de Davi morreu Mas, então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho mais, né? Sobre um pouquinho mais sobre a história dele Davi teve um outro filho chamado Absalão Não é Abressalão, não, né? É Absalão Quem já ouviu falar? Já ouviu falar? Absalão? É, Absalão É um terceiro filho de Davi Ele teve um terceiro filho e chamou Absalão Porém, como o profeta Natan tinha dito Ele veria um mal muito grande sobre a família de Davi, né? Então, esse filho dele chamado Absalão Ele cresceu, foi crescendo Mas ele tramou uma coisa muito ruim Que era tomar o trono de Davi Ele queria, então, tomar o trono dele Davi era rei E Absalão era príncipe, então, né? Filho de rei é príncipe E filha de rei é o quê? Hã? Princesa Princesa, né? Então, Absalão foi crescendo Sendo o príncipe ali, né? Sendo o príncipe de Israel Ali, de Jerusalém Então, ele foi tramando as coisas Foi querendo ganhar a confiança do povo Então, o que ele fazia? Quando o povo Alguém ia, chegava ali até Davi Ah, tem uns slides ali, né? Vamos passar uns slides ali Para ajudá-lo, ó Olha lá o que Absalão fazia Aquele ali que está com aquela vara ali do lado Está vendo? De vermelho Então, o povo chegava para pedir Conselhos para Davi E Absalão ficava lá na porta do templo, né? E aí, ele passava ali Via que alguém estava procurando a Davi E falava, olha, onde você vai? Em outras palavras Ah, eu vou falar com o Davi Vou pegar alguns conselhos com ele Aí Absalão ia lá e falava Não, eu posso te ajudar Aí dava o conselho para aquela pessoa Falando que Davi estava ocupado Ou que não tinha ninguém para poder atender ele E foi ganhando a confiança E aí chegou um Aí ganhou a confiança, né? Dava um conselho ali para ele Mas ninguém estava sabendo Davi não sabia disso E depois chegou o outro E assim ele foi ganhando a confiança Chegou uma mulher Pediu um conselho Ele foi dando E aí o certo é que ele foi ganhando A confiança do povo de Israel, né? Foi ganhando a confiança Então, com o passar dos anos Absalão conquistou a confiança de parte do povo E ele foi para uma cidade chamada Hebron Ao chegar em Hebron Ele se proclamou rei da cidade Olha só o que ele fez, né? Esse filho de Davi chamado Absalão Ele chegou lá e se proclamou rei E mandou uma mensagem para Israel Falando que ele era rei de Hebron então Então, sabe o que ele fez? Esse homem chamado Absalão Que era filho de Davi Ele começou a perseguir Davi para o matar Olha só, perseguindo o próprio pai E ele foi perseguindo E Davi teve que fugir Davi teve que fugir Na Bíblia conta a história todinha Bem completa, né? Mas aqui nós vamos contar bem resumido E Davi teve que fugir Para não morrer Por Absalão Porque Absalão conseguiu também Um exército muito forte também Eles foram ali para aquela cidade de Hebron E fez um exército e ficou forte E foi atrás de Davi para o destruir Então, mais um dia Aconteceu que o exército de Davi Guerreou contra o exército de Absalão E nessa batalha lá, guerreando O exército de Davi de um lado E o exército de Absalão do outro Quem vocês acham que ganhou essa batalha? Fala, então, quem? Sim Não sabe? Quem vocês acham que ganhou a batalha? Do rei Davi ou de Absalão? A mão do Davi ali deve saber Vamos ver Davi Ah, sim Então foi o rei Davi O exército dele ganhou a batalha, né? E ali morreram mais de 20 mil homens De Hebron, né? Do exército de Absalão Mas Absalão fez o seguinte Ele não morreu naquele local Ele pegou e saiu e fugiu dali Em que vocês acham que ele fugiu? Num carro? Num avião? Ou num mulo? Hã? Num mulo, né? Tem aí, irmão? Um mulo? Passa aí, vamos ver Então Absalão foi fugindo em cima do mulo, né? Ali ele estava fugindo ali do lado do mulo Mas ele foi em cima daquele mulo, né? Foi montado no mulo E foi fugindo, correndo em cima do mulo Mas chegou numa árvore Deixa eu ver se tem o nome daqui É uma árvore de carvalho É um tipo de árvore, né? É uma árvore que tem um tipo de madeira, né? E é uma árvore de carvalho Cheio de gravetos Quem já viu uma furquilha? Quem sabe o que é uma furquilha aí? Ninguém sabe? Furquilha é uma madeira assim Uma madeira com um ganchinho assim Em formato de V E o certo é que este homem, Absalão Foi fugindo em cima do mulo E passou nessa árvore de carvalho E ficou preso na furquilha O burrinho veio Passou correndo E ele ficou preso pelo pescoço assim, ó Vocês entenderam? Ele ficou preso pelo pescoço E o mulo foi embora Então ele ficou assim, ó Com os pezinhos no alto Preso na árvore Igual está aqui o meu microfone, está vendo? Veio correndo o mulo Pegou bem no pescoço dele Ele ficou preso pela árvore Ficou suspenso no alto E o mulo foi embora E aí o exército de Davi Viu que ele ficou preso na árvore E aí foram lá e aproveitaram E mataram ele, né? Mataram o filho de Davi Que se chamava Absalão E assim foi a história dele, né? Resumidamente E vocês acham que Davi se alegrou Com isso ou não? Não, né? Mas Absalão queria matar Davi Vocês acham que mesmo assim Não se alegrou? Não se alegrou, né? Porque ele era pai de Absalão, né? Então o certo é que Davi chorou Amargosamente a morte de Absalão Que era o seu filho Vocês lembram daquela profecia Que Natan tinha dito Que ele não teria paz sobre a sua família Que ele teria muitos problemas na família? Vocês lembram? Vocês verem o que aquilo Aquele pecado dele foi acontecendo Ao longo do tempo, né? Aquele pecado Deus perdoou Mas vê as consequências Conforme o tempo passou, né? Muito bem Agora eu vou falar sobre um outro filho de Davi, né? Quem sabe qual foi o homem mais sábio da O homem mais sábio? Não, né? O filho mais sábio que Davi teve Qual o nome dele? Foi? Salomão, né? Porque o homem mais sábio da Bíblia Até onde eu conheço Foi Jesus Cristo, né? Depois de Jesus Cristo O homem mais sábio foi Salomão Pelo que eu entendo, né? Pelo que a gente conhece E o certo é Que, então Davi teve um filho com Betseba Outro filho, né? E ele se chamou Salomão E vou falar depois Uma escolinha só sobre ele, tá? Mas só pra nós terminarmos Aqui a história de Davi Davi sentiu de construir Uma casa para Deus Ele queria construir para Deus Um templo para morar Como se fosse uma igreja Hoje nos nossos dias, né? Vocês estão vendo aqui a igreja Que nós temos? Então, naquela época Depois que Moisés Passou pelo Mar Vermelho Quem conhece a história de Moisés? Todo mundo conhece, né? Deus não tinha um local Para ele habitar, né? Ele Ele não teve um local específico Para habitar Então Ele ia pelo deserto E eles acampavam Em determinados locais Depois de algum tempo Ia para outro local E eles não tinham Uma casa mesmo De adoração Fixa, né? Então Davi Colocou no seu coração Que queria construir um templo Davi consultou O profeta Natan E o profeta Natan Disse pra ele Davi perguntou pra Natan Posso construir um templo Ao senhor? Profeta Natan O que o senhor acha? Aí Natan disse Não, faça conforme O desejo do seu coração Mas naquela mesma noite Deus desceu E falou com o Natan Dizendo assim, ó Natan Fale pra Davi o seguinte Eu tirei Davi Do curral das ovelhas Eu fiz de Davi Um nome grande Entre os homens, né? Eu exterminei Os inimigos Que Davi tinha aqui Sobre Israel Sobre Jerusalém Eu estive sempre com Davi Porém Nas mãos de Davi Há muito sangue Davi Ele promoveu Muitas guerras Ele fez muitas guerras Ele tinha muito sangue De pessoas De inimigos Nas suas mãos Ele matou Muitas pessoas Pra conquistar Essas terras Então diga pra ele Que não é pra ele Fazer o templo Pra minha casa, não Mas diga pra ele Que o sucessor dele O filho dele Esse sim Vai construir um templo Pra mim Então o certo é Olha lá o templo Tá vendo? Ali eles construem Do templo, né? Então ele pensou Em fazer um templo Daquela forma ali, ó Davi teve essa inspiração, né? E quando Salomão Que era o filho dele Ficou moço E Davi velho Então Davi mandou o povo Fazer preparativos Para a construção Do templo Então Davi Não construiu o templo Mas ele Falou pra separar Os ingredientes, né? Os materiais Para construir o templo O que que é necessário Pra fazer um templo? Quem sabe? Fazer uma igreja Construir um grande Templo pro Senhor Precisa de tijolo Que mais precisa? Cimento Cimento Quem é bom de construção Aqui? Vamos ver Terra Terra Terra, né? Precisa tirar terra Que mais? Vamos? Senão a gente não Constrói a igreja Vamos? Como é que nós Precisamos fazer? Precisa de ferro? Hã? Tinta Tinta Para pintar a parede Que mais? Areia Madeira Mão Davi Muito bem, né? Davi separou Muito ferro Muita madeira Pedras, né? Para fazer um templo Bem bonito Ali o cimento Ou o que ele usava Naquela época, né? Ouro Precisa de ouro Para fazer um templo? Ah, naquele tempo Ele usou, né? Muito ouro, né? Que mais que ele usou, irmã? Água Água, né? Água, lógico, né? Como é que vai fazer As coisas sem água? Precisava de água Para fazer o cimento E tudo, né? Areia Pedra Prata Usou muita prata E Davi também Fez uma coisa Muito interessante Ele desenhou, né? Ele foi Não sei se ele Ou se os assessores dele Mas o certo é Que ele Deu o desenho Do templo Para Salomão, né? Um arquiteto Como se fosse um arquiteto Ele desenhou ali Todo o templo Como é que ele devia ser Muito bem Então Davi colocou Naquela planta ali Os átrios Os cenáculos A tesouraria O propiciatório Como se fosse hoje Na igreja, né? Tem a salinha dos diáconos Tem a salinha dos irmãos do som Tem a salinha dos cantores Dos tocadores, né? Tem a sala do pastor E assim Davi Separou o templo, né? Você vê que coisa interessante? Naquele tempo Já Davi já tinha Feito isso A separação Dos ministérios Também, né? Os levitas Eram responsáveis Pelos Pelos cânticos Os sacerdotes Para trazer a palavra, né? Os diáconos Que eram os porteiros Então nós estamos Assim mais ou menos Na mesma linha, né? Aquilo continua Até hoje, né? Então Davi fez isso, né? Ele colocou os ministérios Ali dentro do templo, né? Separou Dos levitas Dos cantores Dos sacerdotes E ele ajudou A trazer todos os materiais Para a construção Do templo Mas nessa época Davi já era Já idoso, né? Então ele foi E colocou Salomão Como rei de Israel Salomão Foi colocado Como rei de Israel Quando Davi já era Bem velho E assim então Davi Ele morreu Já velho E bem farto De dias, né? Ele fez muitas coisas E aí colocou Como seu sucessor Salomão Tá bom? Então assim nós Encerramos o nosso estudo Sobre Davi E Domingo que vem Nós vamos então Ah, vai passar a furquilha? Vocês lembram da furquilha Que ficou presa O Abissalão? O irmão vai passar uma ali Só para nós Vermos, né? Como é que Como é que é essa furquilha, né? Tá vendo? Só que ela já está em pé, né? Ela está em pé ali A furquilha Mas A furquilha Que ele ficou preso Era assim, né? Na horizontal Ele veio e ficou preso Pelo pescoço, né? Só para nós Sabermos, né? Uma furquilha É uma madeira Que se divide em duas Assim, né? Muito bem Então domingo que vem Nós vamos então Fazer perguntas Sobre Samuel Vocês lembram Que nós estudamos Primeira coisa que nós estudamos Foi Ana e Samuel Vocês lembram, né? Sacerdote Então tem que ouvir As histórias A escolinha De um tempo atrás Para estudarem Para responder perguntas Tá bom? E sobre Saúl também Depois nós vamos fazer Sobre Davi Entenderam? Sim ou não? Sim Vocês vão estudar Para nós respondermos perguntas? Se não Vai? Sim ou não? Sim Se não eu faço pergunta Que ninguém responde Fica muito feio, né? Tem que responder Pelo menos uma pergunta Cada um tem que responder Combinado? Não pode deixar os irmãos Fazer feio para os irmãos não Tá bom? Muito bem Vamos chamar os aniversariantes Então de hoje De julho e agosto, né? Do mês de julho e agosto Então a Rebeca Cadê a irmã Rebeca? Tá aqui, ó Irmã Noemi Aragão Tá aqui Irmã Noemi Aragão Essa? Não? Então pode vir aqui na frente Vem, irmã Rebeca Irmã Laura A irmã Laura ainda tá aqui? Não, né? Irmã Irmã Yasmin E a Ana Júlia Irmã Yasmin tá ali, ó E a irmã na Júlia, né? Muito bem Quem mais? O nosso irmão ali também tá, né, irmão? Muito bem Vem cá, irmã Noemi Deixa eu conversar com vocês Quem tá fazendo aniversário? Ele ou é, irmã? Ah, você? Muito bem Irmã Noemi, quantos anos você tá fazendo? Cinco aninhos, né? Muito bem, né? Vamos dizer a ela Deus abençoe? Deus abençoe Deus abençoe, irmã Noemi Isso pros seus cinco anos, né, irmã Noemi? Deus te abençoe Irmã Rebeca, quantos anos você tá fazendo? Seis Seis aninhos também, né? Muito bom, né? Muito bonita Vamos dizer a ela Deus abençoe? Deus abençoe Mãe Yasmin, quantos anos? Onze Onze anos, né? Já tá no... Já tá na quinta série já? Já, né? Muito bem, né? Dizer a irmã Yasmin, vamos? Deus abençoe Irmã na Júlia Quantos anos, irmã na Júlia? Treze Treze anos A moçona também tá aqui Tá uma escadinha, hein? Vocês fizeram certinho, hein? Muito bem Deus abençoe a irmã na Júlia E você, irmã? Doze Doze, irmã Laura, né? Deus te abençoe também Vamos dizer então a eles Deus abençoe, bem forte? Deus abençoe Muito bem, né? Esse aqui, né? Tá grandão também, né? O nosso irmão Muito bem Então Deus abençoe cada um de vocês Ele tá fazendo? Depois a gente pega o nome, né? Pra colocar na nossa listinha Atualizar ela Muito bem Vamos ficar em pé então Pra encerrar a nossa escolinha Deus abençoe cada um de vocês Podem se assentar lá Vamos orar com o nosso irmão Lucas O irmão Lucas vai orar pra nós Encerramos a nossa escolinha Vem pra cá Ó Deus, muito obrigado Esse dia, Senhor Muito obrigado Pelo meu Nossos alimentos, Senhor Muito obrigado Essas casas, Senhor Ó Deus Muito obrigado Essa escolinha, Senhor Se Deus Arrindo Se Deus Se Deus Arrindo Nós, Senhor Santo Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Deus abençoe Irmão Lucas Deus abençoe Cada um de vocês Tá bom? Quem não tomou seu café Pode ir atrás Tomar, tá bom? Deus abençoe Deus abençoe